E aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aí para o canal, testando aí mais uma toy. Achei bem legal essa toy aqui pessoal. Se liguem aí no projeto. Duplo cano, capaz de atirar bolinhas de borracha e também de 6mm, igual àquela glockzinha lá que eu tinha postado. Só que essa aqui pessoal, é muito legal. Se liguem. Aqui você faz engatilhamento. Já está engatilhado aí para dois disparos. Aí você usa aquelas bolinhas de borracha. Faz a inserção aqui de duas bolinhas aqui. Fecha. E efetua os disparos. Um. Dois. Só engatilhar novamente. Agora eu vou colocar BBs aí de Airsoft para ver o funcionamento aí. Colocar as duas aí novamente. E... E... Efetua aí os disparos. Então essa aqui é uma toy aí. Com sistema de Airsoft Spring. Baseada nas antigas espingardas 12 aí de duplo cano. Achei legal também o mecanismo. Então o mecanismo de engatilhamento aqui ó. Semelhante às... Arminhas de chumbinho. Quando você... Leva até o final aqui. Ela faz o engatilhamento. E você consegue efetuar dois disparos aí. Apertando o mesmo gatilho. Então é isso pessoal. Eu queria mostrar para vocês aí mais essa toy aí. É... Para acrescentar aí. Os modelinhos que existem no mercado. Acho que os caras estão cada vez melhor aí. Fazendo modelinhos mais legais. Essa aqui é na categoria toy mesmo né. Não é para competição. Não é para jogo. É mais para brincar em casa mesmo. Então é isso pessoal. Deixe like aí no vídeo. E aguarde os demais aí. Valeu.